Antes de lermos, antes de lermos a palavra do nosso Deus, deixem-me agradecer-vos de uma forma muito objetiva. Eu estou aqui porque saio dos vossos bolsos e, portanto, não só de forma contínua e de forma crescente, vocês têm sido fiéis connosco e espero e orem por nós para que Deus nos dê a capacidade de ser fiéis também com o esforço que vocês fazem por nós. Nós queremos, e penso que o faço continuamente com o vosso pastor e até com o presbitério da Igreja, queremos prestar-vos contas, porque não queremos que vocês simplesmente investam em nós. Nós investimos com propósito e temos uma missão e espero que também sintam de nós também este desejo de fidelidade ao esforço que têm tido connosco e estamos muito alegres. A segunda nota é mais de exortação. Esta vai ser a tentação durante esta pregação. É a tendência de ver este momento agora quase como um suplemento da festinha que nós tivemos. E como o vosso pastor disse, tenham em conta que nós acreditamos que a palavra, não quem a prega, mas a própria palavra, é o centro da nossa vida, porque é ela que nos dá a vida, é ela que nos ensina acerca de Deus, é ela que nos dirige a Deus. E por isso, mesmo pelo barulho que é normal, pensem no facto de que nós só podemos de facto concentrar-nos se tivermos em silêncio e pudermos ouvir. Para podermos então, e pedi ao vosso esforço dos adultos, pedi ao esforço das crianças e dos adultos que estão com elas, para podermos fazer deste tempo um tempo sério e não apenas um suplemento daquilo que viemos fazer. E por isso, convido-vos a abrirem as vossas bíblias, na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, e vamos ler os versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. E porque nós acreditamos que esta é a palavra de Deus, não é nossa, que a capacidade para a entender vem dele. Antes de a lermos e de ela ser exposta, vamos orar, vamos ter com o nosso Deus e pedir-lhe ajuda. Pai, estamos juntos por tua causa. Não só porque vimos para ti adorar, mas também porque a razão pela qual temos a capacidade para ti adorar é também um dom teu. Foste tu, Senhor, através do Espírito Santo que nos convenceste. És tu, através do Espírito Santo que nos dás e continuas a dar a capacidade para ouvir a tua palavra e para a entender. E que ela, Senhor, não fique só nas nossas mentes. Que ela possa vir aos nossos corações, porque o nosso desejo é conhecer-te melhor, para ti adorarmos melhor. Para o nosso bem e para a tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Hebreus 4, 14 a 16. Estamos a falar sobre Natal. Pensem sobre este escândalo. Não tomem este tempo de uma forma romantizada. Nós estamos a falar de algo inédito, que nunca tinha acontecido antes, nunca vai acontecer depois. E algo que ninguém mais pode pregar, porque nenhuma pessoa poderia vir alguma vez com esta ideia. A ideia de que Deus, o próprio Deus, se tornaria um ser humano. E, portanto, este texto foi pensado de forma intencional. Para nós pensarmos sobre o Natal, para pensarmos sobre Jesus. E ao pensarmos e o conhecermos melhor, o nosso relacionamento com Ele ser melhor. Para o nosso bem. Para o nosso próprio bem. Portanto, estas exurtações são extremamente importantes para nós, porque nos ensinam e mudam a nossa vida. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, porque temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compreender as nossas fraquezas. Mas tendo sido tentado em todas as coisas e de forma semelhante, mas sem pecado. Portanto, entremos com confiança no trono da graça, para que possamos receber misericórdia e graça. E encontrar ajuda no tempo oportuno. Vamos lembrar, então, um pouco Jesus e aquilo que Ele nos ensina, traz à nossa vida e o significado de Ele se ter tornado homem. Este livro, em particular, Hebreus, é particularmente importante porque ele fala sobre Jesus. É acerca de Jesus. E o propósito deste autor é de lembrá-los acerca de Jesus, de quem Ele é, do valor que Jesus tem, e porque eles entendem quem Jesus é, então eles têm um novo relacionamento com Ele. Aquilo que o autor quer é chamá-los uma e outra vez, a eles serem fiéis, a lembrarem-se da sua fé. Porque, muito provavelmente, estes leitores ou os ouvintes, eram provavelmente uma segunda geração de crentes. E a tentação, embora nós não saibamos exatamente as razões específicas por que o livro não nos diz, temos algumas indicações de que provavelmente eles estavam a ser perseguidos pela sua fé. E a tentação que eles estavam a ter era de voltar para o judaísmo, de certa maneira dizer que Jesus era importante, mas assim não tão importante, que podiam voltar atrás aos sacrifícios, à lei que Moisés tinha dado. Porque se eles se identificassem melhor com os judeus, talvez não tivessem que sofrer tanto. E aquilo que o autor lhes está a dizer é, não esqueçam. Não esqueçam do valor que Jesus tem. Não esqueçam o valor de Jesus. Porque no momento em que vocês relativizarem esse valor, vocês perdem a vossa fé. Vocês perdem a fé que vocês dizem que vocês pregam. E, portanto, uma e outra vez nesta carta, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 10 e 12, ele está a querer exortá-los uma e outra vez a não abandonarem a fé deles. E ela foi escrita para esta geração que tem algumas, tem algumas parecenças connosco. Porque direi que a maioria das nossas igrejas, muitos dos que estão aqui presentes, ou os seus pais já eram crentes ou já chegaram à fé há muito tempo. E esta é uma tendência que nós temos, é de relativizar a nossa fé. É de continuar a afirmar algumas coisas, mas termos medo de as afirmar com toda a certeza e com toda a radicalidade. E até de uma certa... A nossa tendência é termos alguma falta de integridade entre aquilo que nós nos habituámos a falar, entre aquilo que nos habituámos a cantar, entre aquilo que nós oramos e aquilo que nós vivemos. Porque vamos nos habituando. O domingo após domingo vai passando e nós vamos entrando quase numa rotina. A perder aquela capacidade, capacidade de maravilha. Mesmo quando nos convertemos, isto é especialmente, isto pode ser visto em especial naquelas pessoas que vêm à fé quando são mais velhas, quando são adultas, que é aquela maravilha do Evangelho. Aquela descoberta, aquele momento em que nós não queremos saber de uma outra coisa, senão conhecer mais Deus. E à medida que o tempo passa, a tendência é perdermos essa maravilha. E é por isso que é tão importante, quando vimos a uma coisa que nós celebramos todos os anos, que nós já dizemos, ah, eu já sei, em que já conhecemos as histórias, mas que infelizmente, pouco a pouco, temos a tendência de perder a maravilha. E à medida que nós perdemos a maravilha, perdemos a vida. E é por isso que é tão importante nós voltarmos à palavra, de sermos exortados uma e outra vez, de sermos relembrados deste escândalo e desta maravilha, que é nós dizermos que Deus se tornou um ser humano como nós. E de vermos que isso faz realmente diferença na nossa vida. Este texto tem duas exortações, duas razões e mais um propósito. Vejam o versículo 14. A primeira exortação é esta. É um mandamento. Retenhamos ou mantenhamos firme a confissão. E depois o versículo 16. Entremos com confiança no trono da graça. E depois temos duas razões. A primeira é esta. Porque Jesus entrou nos céus. E em segundo lugar, porque Jesus pode simpatizar ou pode compreender as nossas fraquezas. E finalmente este propósito, este fim. Porque quando a Escritura ensina, quando a Igreja ensina, existem propósitos. Não é simplesmente para que nós saibamos mais coisas, para que nós possamos ter os nossos debates teológicos. Mas nós queremos, de facto, mudança e transformação de vida. Nós queremos conhecer Deus melhor, porque nós queremos relacionar-nos melhor com Ele. Nós queremos uma transformação da nossa vida. E o propósito é este. Entrarmos no trono da graça. E encontrarmos graça, misericórdia e ajuda. E é por isso que este texto é tão importante. Porque só se as outras coisas anteriores forem verdade, é que nós realmente vamos receber graça, misericórdia e ajuda. E portanto, vamos começar pelas razões. Vamos começar pelo fundamento, antes de vermos o edifício completo. O autor aos hebreus quer convencê-los, como já vos disse, que Jesus é melhor do que todas as coisas. Ele começou a dizer no capítulo 1 que Ele é melhor do que os anjos. E depois começou a argumentar que Ele é melhor que Moisés, é melhor que Josué. E começa agora a dizer-nos que Ele é um sumo sacerdote melhor. E pensem nesta ideia. O que é que o sacerdote faz? O sacerdote tem a responsabilidade de fazer a mediação e de levar as pessoas a Deus. E ele está a dizer, este autor, que Ele é melhor. Jesus é melhor. Ele é incomparável. Ele é inigualável. Ele é inestimável. Eles não podem abandonar Jesus, diz Ele, porque não existe. Não existe um outro mediador. Não existe alguém melhor, porque Ele entrou nos céus. Não existe alguém melhor, porque não existe alguém que os possa compreender melhor. Ele pode compreendê-los, porque por um lado Ele foi como eles, e ao mesmo tempo Ele pode levá-los a Deus, porque Ele próprio entrou nos céus, porque Ele próprio é Deus. Aliás, o autor já no capítulo 2, versículos 17 e 18, tinha dito, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Porque Ele mesmo, tendo sido tentado, sofreu, Ele pode socorrer aos que são tentados. E é aí que a coisa se torna real para nós. Porque nós também sofremos e também somos tentados. E muitas vezes nós não recebemos o consolo necessário, porque não vamos a Jesus, porque não pensamos que Ele realmente nos pode ajudar ou nos pode compreender. Porque quando pensamos que Jesus é somente Deus, Ele fica lá. Quando nós temos os nossos problemas aqui, ok, eu tenho uma esperança nele. Eu acredito que tenho uma vida eterna. Mas como é que é nos meus problemas? Eu posso ir a Jesus? Será que Ele me pode mesmo compreender? E muitas vezes, aquilo que repeti várias vezes, quinta e sexta-feira, quando nós afirmamos coisas, dizemos, ah, mas Jesus era Deus. O que nós estamos a fazer é afastar Jesus a dizer-lhe, tu não me podes compreender porque tu não foste como nós. E o autor hebreu está a dizer exatamente o contrário, que é, porque Ele foi como nós, Ele pode compreender-nos. Vejam o versículo 15 e vejam o que o autor diz sobre tentação. Diz-nos assim, que Jesus foi tentado, que foi tentado como nós, como um, diz-nos em todas as coisas. Está-nos a falar sobre a abrangência da própria tentação de Jesus. Que Jesus foi tentado em todas as áreas, tal como nós. E porque Ele foi tentado em todas as áreas, como nós somos tentado em várias áreas, Ele pode compreender qualquer área em que tu és tentado. E em segundo lugar, diz-nos que Ele foi tentado de forma semelhante. Porque Ele era um ser humano, Ele foi tentado como tu és tentado. De que Ele também teve dilemas. De que Ele também teve momentos em que foi tentado a duvidar do Pai. A grande diferença entre Jesus e nós não é que Ele não foi tentado, ou que Ele não foi um ser humano como nós. Mas o que o autor diz que Ele teve todas estas coisas, mas sem o quê? Sem pecado. Essa é a diferença entre Jesus e nós. Eu não quero que ninguém aqui pense que Jesus foi semi-ser humano. Que Ele foi um ser humano, mas não completamente como nós. porque no momento em que nós afirmamos isso, Ele não pode ser realmente o sumo sacerdote que nós precisamos. Ele não pode realmente descer à nossa condição e compreendermos. Ele não pode, quando nós sofremos, quando nós sofremos, ou quando somos tentados, vir a nós e saber dizer eu compreendo-te. Mas Ele pode. Porque a diferença entre Jesus e nós não é o facto de Ele não ter sido ser humano, mas o facto de que Ele conseguiu o que nós nunca conseguimos é que Ele foi tentado sem nunca ter pecado. Essa é a grande diferença. E essa é a grande maravilha. E essa é a grande esperança. Porque é alguém que conseguiu algo que nós nunca conseguimos. Embora Ele fosse como nós. Embora Ele sentisse as fraquezas humanas. Jesus é um mediador que entrou nos céus. Que Ele tem acesso irrestrito ao Pai. e imaginem esta maravilha. É que sendo um ser humano Ele tem esse acesso irrestrito e está a orar por nós. Aquele que foi capaz, aquilo que nós não somos capazes, faz-nos também capazes. Porque Ele está a orar por nós. Ele tem preocupação como quem sabe como é. Imaginem isto. É que todos os sacerdotes anteriores eram pecadores, como eu e tu. Falhavam. E por isso eles tinham que apresentar sacrifícios não só pelas outras pessoas, mas também por eles. Mas nenhum sacerdote, jamais nenhum sacerdote entrou nos céus. E é por isso que o autor aos hebreus quer uma e outra vez lembrá-los Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é tudo o que tu precisas. Porque Ele foi um ser humano como tu. Foi tentado tal como tu. Sofreu tal como tu. E ainda mais sofrimento que tu nunca irás compreender. E que porque Ele esteve no teu lugar, Ele pode compreender. E porque Ele nunca pecou, Ele pôde entrar nos céus. E Ele é melhor do que os outros sacerdotes. porque os outros sacerdotes apresentavam sacrifício por Ele e por outros. Mas Jesus fez ainda melhor porque Ele não apresentou só um sacrifício. Ele apresentou-se a si mesmo como sacrifício por nós. Ele não apresentou só um sacrifício de animais. Ele foi o sacrifício perfeito para nós. E por isso é que Ele foi declarado Filho de Deus em poder. e é por isso que nós confiamos nele porque Ele pode fazer o que nós não somos capazes de fazer. E às vezes nós desesperamos tantas vezes porque sabem o que é que nós fazemos? Quando estamos a passar por dificuldades, quando estamos a passar por sofrimentos, quando o pecado nos esmaga, a nossa tentação é olharmos cada vez mais para nós próprios. Isso não nos resolve absolutamente nada. É exatamente quando nós vamos a Jesus e sabemos que Ele nos compreende que Ele pode, de facto, ajudar-nos no nosso sofrimento e na nossa tentação. Que na sua condição superior Jesus é único. O autor aos hebreus repete isto vez após vez. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, duas vezes e capítulo 10. E é porque Jesus é único que nós estamos aqui hoje. É porque Jesus é único que o autor aos hebreus escreveu esta carta. É porque Jesus é incomparável e insubstituível que nós acreditamos nele. E a forma como nós acreditamos e a forma como nos relacionamos com Ele faz tanta diferença. E é por isso tantas vezes que nós perdemos tanto. Porque nós não acreditamos que Ele foi como nós. Quando Jesus, quando nós acreditamos ou caímos no engodo que Jesus não foi um ser humano como nós, perdemos toda a capacidade de que Ele nos possa ajudar. E por isso, porque é tão importante, o autor dá-nos duas exortações. Que são dois mandamentos. Vejam o primeiro. Retenham a confissão. É um mandamento. A nossa confissão, o que nós acreditamos, a nossa fé, é importante. A palavra original fala-nos de como devemos ter uma mesma palavra, uma mesma mensagem. Acreditamos na mesma coisa. Temos em comum. Porque juntos afirmamos Jesus e juntos afirmamos que Jesus foi um ser humano como nós. E porquê que isto é importante? Porque nós tendemos a desconfiar confissões. Nós tendemos a desconfiar afirmações explícitas e afirmações rigorosas. Porque achamos, e temos esta tendência de que ah, isso é tudo muito intelectual. Isso é tudo muito na mente. E pode ser. A reação a essas coisas é porque, de facto, as verdades podem ser como um deserto. Podem ser como um lugar comum que não serve mais nada, senão para termos algumas ideias e coisas que nós discutimos. Mas que, de facto, pode não se reproduzir em termos de vida. Mas o que o autor está a dizer é que não tem de ser assim. De que é importante nós acreditarmos a verdade porque se não acreditarmos a verdade a nossa vida é afetada. O nosso relacionamento com Deus é afetado. Porque se eu acredito num Deus ou se eu tenho uma visão distorcida de Deus a maneira como eu me vou relacionar com Ele muda. E, portanto, tem importância. retenham a vossa fé. A doutrina da encarnação ou da encarnação é central. O facto de Jesus se ter feito homem a ponto disto. A ponto de que desprezar, esquecer ou distorcer quem Jesus é não é apenas um detalhe. É uma sentença de morte. Vejam-nos pequenos detalhes como o sofrimento e como a própria tentação. Se tu não acreditares que Jesus foi um ser humano como tu, Ele não te vai poder ajudar e tu perdes a salvação daquilo que o próprio Jesus te quer oferecer. Estás a perder uma das bênçãos da razão pela qual Jesus ofereceu a sua vida por ti. E, por isso, voltamos e temos que dizer sim. Acreditar no que é verdade é importante. Porque se acreditarmos nalguma mentira, isso vai afetar na maneira como nos relacionamos com Deus e como vivemos a nossa vida aqui. E, portanto, o autor não está disposto a dar-lhes conselhos. Porque os avisos de Hebreus são contundentes e são urgentes. E são urgentes para a nossa geração. Também. Para nós. Devemos prestar atenção a esta exortação porque negar a humanidade de Jesus acontece em vários graus. Nós, obviamente, podemos dizer sim, eu sei que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas, de certa forma, e na prática, muitas vezes nós negamos que Jesus foi um ser humano como nós de várias maneiras. E, por isso, enquanto a Igreja é tentada tantas vezes a deixar o seu primeiro amor, a ficar-nos mornos, sabem qual é a nossa tendência? A nossa tendência é arranjarmos atividades e acharmos que se pusermos coisas a funcionar vai ser resolvido. Mas não vai ser. Porque o problema está no nosso coração. E a situação resolve-se. A primeira coisa que nós temos que fazer é voltar à palavra e relembrar as coisas mais básicas daquilo que nós acreditamos. Reter a confissão. Abraçar. Amar. Estimar. Proteger. Guardar com cuidado. Porque ela é importante. Porque ela muda a nossa vida. E, por isso, temos de pensar e relembrar sobre a humanidade de Jesus. De como Ele, sendo o homem, fez o que nós não conseguimos. Apesar de ter sido tentado como nós. E de todas as formas. Apesar de ter sofrido como nós. de que Ele fez o que nós não somos capazes. E, porque Ele fez, Ele dá-nos a capacidade de fazer o que nós não seríamos capazes de fazer por nós próprios. E, por isso, é preciso entender a verdade que está a ser afirmada. E o segundo mandamento é este. Entremos. Entremos perante Deus. Entremos com confiança. Não com medo. E se alguém tem algum conhecimento bíblico, sabe que no Antigo Testamento o medo era alguma coisa que estava sempre presente. Imaginem esta imagem, porque às vezes esquecemos-nos. Nós já não temos sacrifícios hoje. Mas lembrem-se de como o tabernáculo foi fundado. As doze tribos estavam à volta. E viviam à volta. Todas as tendas eram colocadas à volta daquela tenda. E aquela tenda, dia e noite, haviam sacrifícios que estavam a ser apresentados. Animais estavam sempre a ser mortos. Sangue estava sempre a ser visto. Eles eram aspergidos com sangue. A ideia de que o pecado está sempre perante nós. E, portanto, as noções mesmo higiênicas que nós temos hoje são reais porque Jesus apresentou o sacrifício final. A razão pela qual nós vimos sem medo perante Deus é porque Jesus apresentou o sacrifício por nós. Porque qualquer pessoa que tentasse entrar perante Deus antes de Jesus vir era imediatamente morto. Mas nós hoje vimos com confiança porque Jesus morreu por nós. E é um trono que é gracioso. Sabem o que é que nos lembra? O que é a graça? Graça é alguma coisa que nos é dada e que nós não merecemos. mais ainda no próprio Evangelho Graça é recebermos o contrário do que nós merecemos. Venham. Venham porque o Pai quer receber-vos. Venham porque o Pai vos adotou. Mas lembrem-se de que não é possível entrar na presença de Deus sem reter a confissão. E é por isso que este tema veio. Que se Jesus não foi homem se Jesus não é homem se Jesus não é homem então o Natal não pode ser uma festa. Mas agora a maravilha entra. É que se Jesus foi homem se Jesus foi um ser um ano como eu e tu então na sua perfeição e na sua obediência ele pode representar-nos. Ele pode estar no nosso lugar. Jesus pode ser o nosso mediador entre nós e Deus. Ele pode interceder por nós. Ele pode ser compassivo. Ele pode entender-nos. E através do poder que ele próprio conquistou ele pode ser misericordioso connosco. Ele pode ser gracioso connosco. Agora pensem entrando mais um pouco na aplicação para as nossas vidas. Todos. Todos. Sejam sejam crentes ou não crentes. Mas todos de forma diferente em momentos diferentes em graus diferentes mas todos somos tentados em maior ou menor dimensão mas em momentos de dificuldade a perguntar onde está Deus. Aliás esta é uma das ironias mesmo em relação àqueles que não acreditam em Deus. Porque quando chega ao momento de dificuldade as pessoas perguntam onde está Deus. Porque sentem a sua fraqueza. Sentem a sua dependência. Sentem que estão expostos. e continua temos que o assumir continua a ser uma das maiores questões para a fé cristã o problema do próprio sofrimento. O sentimento que todos já sofremos ou sentimos sobre abandono sobre a incerteza das nossas vidas o facto da dúvida ser inerente à condição humana porque nós não conseguimos compreender todas as coisas e ao mesmo tempo de que todos de forma diferente em momentos diferentes e em graus diferentes temos que lidar com o nosso pecado. Temos que lidar com as nossas limitações. E o facto é que a luta com o nosso pecado pode ser consumidora. Um dos maiores exemplos bíblicos que nós temos é o de Judas Iscariotes. Que depois de ter traído Jesus consegue entender o seu pecado mas em vez de ir a Deus e receber graça matou-se. Porquê? Porque o pecado pode ser consumidor. O pecado é deprimente. E Jesus é o único que nos pode livrar do nosso pecado e nos pode livrar da culpa do nosso pecado. E agora eu quero que pensem um pouco porque a fé cristã é neste sentido muito diferente das propostas modernas. A sociedade, as pessoas à nossa volta não gostam de sentimento de culpa. Procuram esconder o sentimento de culpa por causa deste efeito depressivo. Por causa deste efeito consumidor. Então toda a tendência é denegar, explicar porque a culpa é má. Mas por causa de Jesus a fé cristã é neste sentido diferente. Porque diz Feliz é aquele cuja culpa está diante dele porque quando temos a culpa à nossa frente nós recebemos Jesus. Não é a culpa que nos move. É o facto de ao reconhecermos a nossa culpa temos Jesus. Não estamos sós. E ele livra-nos desse sentimento de culpa. Não porque nós a negamos mas porque ele nos perdoa. Porque nos livra dela. a culpa lembra-nos e leva-nos aos pés de Jesus. A fé cristã fala em misericórdia. Nós não recebemos o que nós merecemos e fala em graça em recebermos o que nós não merecemos. A sociedade à nossa volta faz muito das pessoas. Diz-nos que as pessoas são naturalmente boas e faz delas pensemos basta que pensemos cinco minutos sobre isto. Faz das pessoas aquilo que nós por experiência própria sabemos que elas não são. E sabemos que nós próprios não somos. Mas a fé cristã enaltece e dá valor a uma pessoa que é o próprio Jesus no qual nós encontramos o nosso próprio valor. No qual todos podem encontrar perdão e esperança. A sociedade diz-nos que o nosso problema é circunstancial. E eu sei que isto só aconteceu comigo e no meu casamento nenhum marido ou nenhuma esposa alguma vez disse isto. Ou nenhuma criança aqui alguma vez disse quando confrontado com o seu próprio pecado e com a sua própria culpa. Que é a culpa é de quem? A culpa é tua. Se tu não tivesses feito isso eu também não tinha feito isto. E nós temos a tendência de pensar que o problema neste mundo é circunstancial. É sempre alguma coisa fora. Se eu tivesse mais dinheiro se eu tivesse mais condições se este país não fosse uma treta não é? Achamos sempre que o problema está fora de nós mas a fé cristã diz-nos uma coisa diferente e que é a realidade. É que sabem qual é o problema? O problema somos nós. E o problema é o nosso coração. A fé a fé cristã aponta-nos para Jesus como a nossa solução. não na resolução de circunstâncias à nossa volta mas porque aponta para o nosso pecado e para o nosso coração e nós encontramos em Jesus aquilo que nós não fomos. E é aqui que nós chegamos ao último ponto e à exortação final. Entrem entrem com confiança no trono da graça ao acreditarem que Jesus foi como vocês um ser humano como nós que pôde o que vocês não podem recebam esta graça para podermos receber misericórdia e graça e encontrar ajuda no tempo oportuno. E agora peço-vos os cinco minutos finais e a exortação final. Se alguém está aqui se alguém que está aqui ainda não confia em Jesus a minha exortação é que se chega a este homem a este ser humano como eu e tu ao Deus homem a exortação é que possam desistir de procurar solução em alguma outra coisa que desistam desistam de tentar controlar o vosso sentimento de culpa por negá-lo que desistam de confiar em coisas que não vão resolver que são só circunstanciais porque no momento em que nós paramos ficamos outra vez confrontados com eles e que possas confiar neste Jesus que possas largar essa confiança falsa em coisas que não vão realmente resolver a tua vida mas que possas confiar em Jesus e para os que professam a fé para aqueles que se dizem crentes a minha exortação é esta lembra-te afirma e acredita verdadeiramente que Jesus foi um ser humano como tu e eu porque eu estou convicto por experiência própria e este foi um texto que tem sido um consolo para mim pessoalmente estes últimos meses porque este ano para nós é de muita incerteza que é de encontrar consolo em Jesus porque muitas vezes nós não encontramos este consolo porque nos esquecemos que Jesus nos pode de facto compreender o que é que nós sentimos pensem nisto o que é que nós sentimos quando temos uma dificuldade e encontramos alguém que nos pode compreender às vezes esse amigo ou essa amiga podem não resolver nada da nossa vida nada das nossas circunstâncias mas depois de uma conversa com esse amigo ou com essa amiga sentimos-nos aliviados sentimos-nos compreendidos sentimos que de certa forma o nosso fardo está a ser partilhado com alguém agora imaginem que esse alguém é Jesus que pode compreender de forma completa e melhor ainda pode de facto aliviar o fardo seja o fardo da culpa seja do próprio sofrimento pela esperança que ele nos dá e por isso o meu desejo é que nos momentos mais difíceis o encontro com Jesus o ser humano nos possa trazer este verdadeiro consolo onde podemos encontrar paz e verdadeira segurança e não é aquele tipo de paz romantizada ou falsa ou até materialista mas é uma paz verdadeira e é uma paz real o meu desejo é que nos momentos em que o nosso próprio pecado nos esmaga nós possamos encontrar Jesus e possamos ser perdoados e libertos da culpa o meu desejo é que nós possamos correr para ele é que possamos esmagar os nossos ídolos e todas as coisas que nos afastam de ir ter com Jesus todas aquelas desculpas que todos nós de uma forma ou outra utilizamos para não colocar a nossa fé nele e por isso o meu desejo é que nós possamos saber que podemos ir a ele e permitam-me com um exemplo há três semanas atrás visitava um dos um dos membros da nossa igreja a irmã Diane ela está a passar uma situação extremamente difícil de sofrimento físico está com está com um cancro e está a fazer todos os tratamentos que nós sabemos que são necessários e ela sente sente o seu corpo sente a sua mente a fraquejar e estávamos estávamos a falar um pouco juntos e eu estava a perguntar-lhe como é que a irmã está no seu coração e na sua fé e ela dizia muito triste até envergonhada e dizia pastor eu não tenho não tenho a mesma vontade não tenho a mesma disponibilidade e ela sentia-se envergonhada porque de certa forma ela estava a colocar o valor da sua fé ou o valor da sua salvação na força da sua fé estivemos a conversar um pouco e na altura disse-lhe sabe irmã é exatamente por isso que Jesus morreu no seu lugar se a irmã fosse forte não precisava de Jesus e nunca se esqueça de uma de uma coisa é que a irmã não é salva por causa da sua fé a sua salvação não está dependente no facto de ser forte ou fraca na sua fé sua salvação está dependente do seu salvador que é de Jesus e ele foi capaz e essa é a grande diferença é quando nós fazemos a medida da nossa fé em nós próprios e quando nós procuramos encontrar soluções em nós próprios quando sofremos e quando somos tentados é por isso que nos sentimos derrotados porque não nos sentimos capazes e este texto traz-nos a Jesus aquele que foi capaz e é capaz de fazer em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer e lembrar-nos que nós somos salvos porque ele morreu por nós não porque a nossa fé é forte e por isso entremos com confiança no trono da graça para podermos receber verdadeira misericórdia e graça e encontrar ajuda no tempo oportuno que esta maravilhosa graça de Deus esteja convosco Amém a que não